Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Achados do Zé. Já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Bonfim TV. Acesse o link na descrição do vídeo. Fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. Esta gostando das ofertas, deixe o seu valeu, agradecemos, beijo, beijo. Faça sua compra pelo link na descrição do vídeo. Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Faça sua compra pelo link na descrição do vídeo. Esta gostando das ofertas, deixe o seu valeu, agradecemos, beijo, beijo.